Quem quer preta, mas quem quer branca, todo azuleiro, cê quer sorrir juntinho. Pelo domingão, flango ou macalão, o negócio é bom, cê fica chinesinho. Censa que patrão. Sorri pra ti, quer ver? Não é tão boazinho? Não é Deus, o homem não força a me julgar, tem pra sorte, fio. Cadê a velha gorda? A velha gorda, a velha gorda, como vai? Na função do doze, na garagem um gol, bonitão na praia de hornete, fio. Tudo isso tem, o apetite vai, pra bater de front e fabilão, cair. E as crianças daqui, tão de HK, leva num sarau, salve essa alma aí. Os perreco vêm, os perreco vão, a jardinha quer, mas nunca vão subir. Censa que patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. Mas que contradição, quem tem tudo de bom, e fornece o mal pra favela morrer. E os perreco são, mas nunca vão ser. Vem me arrastar e nem perceber. Papapapá, papapá, 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 papapá. Qual é aquela que eu perguntei a vocês? Você acha que tá bom, né, não, tá uma festa? Menino no ar ao seu, me detesta. Senta aí. Acha que tá bom, né, não, não, é uma festa? Passa lá no cartão, essa gente indigesta. E pra se sentir bem com seus convidados, garantimos... Eu nem sei qual é essa. É muito antigo, não é essa, crioulo? Não. Eu era adolescente quando eu ouvia. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé. Vamos cruzar transamazônica pra chegar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gadá, vai chanar até o rei. Se você quer amor, venha pra cá. Se você... não. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esconder a dor, venha pra cá. Pois a ilusão é doce como o mel. E cada um sabe o preço do papel que tem. De onde vem? Esqualité exterior. Vamos embora para Bogotá, Muambá, Muambé. Vai ser melhor do que passar gadá, agradá até o rei. Se você quer amor, chegue aqui. Se quer esquecer a... Não entendo, não. Essa aqui é só assim. Aquela outra. Não, na orelha, não, na orelha. O nó da sua orelha ainda dói em mim. E cebolinha mandou avesar Quando a freguês a chegar E o quê? Muitos pãezinhos há de degustar Magali faz a cadência da situação É que essa padaria nunca vendeu pão E tudo que há de ruim sempre cai pra cá Vem pouca gente na fronteira, então é só chegar O dinheiro vem pra confundir o amor O santo pesado que tá sem andor Na tomada Mônica do asfalto Cascão é o rei do morro e a chapa esquenta fácil Quem tá na linha de frente Não pode amarelar O sorriso inocente Das crianças de lá Quem tá na linha de frente Não pode amarelar Não pode amarelar O sorriso inocente A regra do rolê Tu sabe essa? Fiquei doidão Então, cantar aí Não sei não Tu sabe o freguês da meia-noite? Eu adoro essa música, mas eu não sei a letra Como é essa aí? É um tango, né? Meia-noite Em frente ao Largo do Aroche Em frente ao Mercado das Flores A um restaurante francês E lá Te esperei Meia-noite Num frio que é um açude A confeiteira e seus doces Sempre vem ao feche Muita cor De prazer E não há como negar Que o prato a se ofertar Não afasta Salivar Num cantinho de ilusão Meu cão Que não late em vão No frio atrito Meditei Dessa vez Não serei Seu freguês Você não sabe nenhuma de Baco, não? Sei Tu não sabe não? Ah, vamos te amo, desgraça Vamos Senta firme Senta, 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 vai Senta firme Vai, senta Senta, senta, senta Não é assim não, menina Espera aí, menina Não é assim não, cara aí É assim Vai Senta firme Senta, 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 vai Senta firme Pra que são carinhosas Bebendo vinho e quebrando as taças Por toda casa Se eu divido um maço Eu te amo Te amo Bebendo vinho e quebrando as taças Por toda casa Se eu divido um maço Eu te amo Te amo Te amo Te amo De graça Te amo No banheiro do bar Embriagados Gritando Que a cidade é nossa Eu te amo Nosso ódio pelo mundo é parecido Você nua pela casa é tão lindo Basta a gente Eu vi Tava Transo contra o tédio de domingo Paredão batendo E ela dançando Os cria passam droga Polícia passando Não há briga entre nós Mas vivemos brigando Vivemos brigando Minha cida Minha Minha preta é minha Minha preta é rainha E aí, gostou do conteúdo que você acabou de assistir? Não se esqueça de se inscrever aqui no link podcast Seguir em todas as redes sociais E ativar o seu sininho Pra ficar por dentro das melhores fofocas E tudo do mundo dos famosos